Esse livro que passa no meu coração A minha menina está no botão Viu o olho verde, galeguinho do toco Mas aqui em Carvarou A gente tem A Galega da Cadiza E essa poesia é do meu segundo livro O Receptar com o Espírito de 2014 Ele foi lançado pela editora Esportes E depois eu relancei lá na Amazon também O Receptar com o Espírito E chama-se A Galega da Cadiza Série é poesia oculta As noites mais ocultas Escuras ruas Sua pele reluzia com o sol Na Galega da noite ela parece sol Sozinha lá na esquina da cadiza Linda, cabelos dores, olhos açuros Olha a história dele Os homens fazem um forte desejo Vai para onde? Quintar o motorista entusiasmado Para onde você puder me levar Diz a loura, detor-se os olhos piscar No motorista noturno Nasce uma esperança de amar Nada para perder A noite é um bebê Diz o motorista ao abrir a boca do seu táxi As corujas acham E os cachorros acham A vontade de amar Supera o medo A loura da Cadiza De meu carro Vai para o banco brasileiro O motorista vem com o motor Sai lá da banco Carreira quase em pé O motorista conversa com a loura Pelo espelho interno A procura de uma rua escura Enchei o local calmo e deserto Ver o carro de primo motor Seu tempo e coração batejam Só em pensar em fazer amor Aqui está amor Mas a loura não mais fala Mas a loura não mais fala O motorista olha pelo espelho interno Ah, meu caro Ah, meu caro veitou o piso Depois da calmaria Vem o inferno No banco traseiro Não havia nada Mas como se as fotos estavam travadas No banco traseiro A vir exatamente um nada 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 E depois eu renascei Saí na Amazon Também E essa série É um colega meu Que dizia Cara, esse é o inferno A feira e o céu Sué do povo Repetiu de novo O grande amigo Sem pavulano Não tem nem tamanho Mas a base Em umas posições Umas mulheres A um dos peixes No meio da encruzilhada Uma gira Sete saia Faixa Embriagada Aurora Ela não é coisa com a pedra Mais pesada do que ela Pede-se calos e vela Para ir embora Mastiga capos de filha E tome o trono de cachaça Vem no centro da encruzilhada Vampira austral Faz oral no centro da encruzilhada Dentro da carteira o beneficiário Minha coluna dói Será que estou sendo julgado? Coelha marginalizada Poesia definada Aqui no parque do salgado O címio aquitante Neste instante A nossa entende O homem com o teste Do pescoço Manilto Com o cruzário De novo A sobra do fogo Tem banda da filha É o povo Estourado O escoso A linha do trem Foi cortada Uma pedra anoiada E toca o dinheiro Sobre a calcinha Direto na geletária Ali sem cruz Da Itália A face De uma velha Casa Bem ao lado Do encruzilhado Povo de livro Ladrão de espíritos Nú Chu Nú Negra Fechada Sol de chuva Pesada Os olhos vão ao chão Da encruzilhada A oferente Estadada E o motoqueiro Sempre se mostrava Sempre as mulheres Olhavam Leite para os chucumbos Bebê Na luz Chega a berrer Seu gente para Neste plantador Seu demônio Da minha Não pode sober Brincante em placa Muito respeito Aos leitores O leitores Ao cruzado O encruzilhado Povo Brava Forte subscribe Tchau Tchau O Mãe de Deus, O Mãe de Deus, O Mãe de Deus, O Mãe de Deus, O Mãe de Deus,